Caso você queira conhecer a minha história de vida, para se motivar e se inspirar ainda mais em mim e nos meus problemas e nas minhas dificuldades, basta clicar no primeiro link abaixo desse vídeo para que você possa ler o meu livro, Miradres São Reais, na onde eu conto toda a minha história de vida. Muito obrigado. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Mas, irmãos, neste versículo, Deus fala claramente que nós, seres humanos, devemos viver pela fé e não pelo que vemos. Devemos olhar tudo pela fé. Devemos viver pela fé, acreditar e confiar em Deus com uma fé inalmável dentro de nós. E não pelo que vemos, porque o que vemos é só o que vemos. Mas, quando se tem fé naquilo que você ainda não consegue ver, aí sim é que realmente você está demonstrando que confia de fato em Deus, que confia de verdade na palavra do Senhor. Então, temos que viver pela fé, temos que se manifestar pela fé, temos que caminhar por este mundo pela fé, através da fé. A fé é como se você estivesse dando dinheiro fechado e confiando no seu guia, confiando para onde vai te levar, confiando para todos os caminhos que o seu guia for te levar.